Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá pessoal tudo bem? Franz mais uma vez São três formatos São três formatos, tem esse menorzinho, esse maior e o maior desse com decoração nele inteiro Ele vai fazer uma mescla de vários tamanhos, vários formatos, vou mostrar pra vocês o projeto O projeto é esse aqui pessoal, com um painel de 1,40m Então nós vamos começar com três peças daquela menorzinha entrelaçado Depois intercalando com as outras Nível a laser aqui, vou explicar pra vocês como que a gente faz pra nivelar dessa forma que a gente tá fazendo aqui A gente projetou o nível aqui pessoal e esticamos um, riscamos com o lápis mesmo, tá? Então da cabeça daquela primeira peça até nesse risco Tá dando setenta e um centímetros Pra ele ficar nivelado, a cabeça desse primeiro também tem que ficar com 71 Correto? É exatamente o que tá aqui Então se você for fazer um painel assim, de revestimento, de qualquer tipo de revestimento pessoal Pra você nivelar, pra não ter uma dobra de cabeça, ficar ali Faz um risco base A altura de 80 centímetros, um metro Risca E você vai galgando com a trena do risco na cabeça do primeiro investimento Conforme você for precisando, você vai calçando ele por baixo e subindo Ou você vai cortando Se você começar pelo lado mais baixo, você vai cortando onde ele estiver mais alto Compreendeu pessoal? É um material muito bonito, tá? Essa aqui é a face dele, esse aqui é o fundo O que a gente vai fazer? Vai pegar na massa Aqui ele tá pedindo uma amarração de 30%, tá? Essa peça tem 30 centímetros, então essa amarração é de 10, ok pessoal? O disco turbo, tá? Pra corte a seco Pra corte de... De... Mármoros e granitos Serve pra esse corte também Que eu tô fazendo que é o piso cimentício, ok? Aí o corte pessoal, o corte é bem simples Você vai colocar a maquita no risco Dá um pré-risco, você vai dar um pré-corte Depois que você fez o vinco, aí você vai seguir até o fundo do revestimento com a peça Cortando o mais reto que você puder, beleza? Então, vou baixar a câmera aqui pra vocês darem uma conferida aqui como é que faz o corte É isso aí pessoal É... Esse aqui é o corte simples, tá? Como nós estamos mostrando aí pra vocês Feito com serra mármore E disco turbo Todos os cortes de todos os pisos cimentícios são basicamente a mesma coisa Você marca, risca, com lápis e esquadro Depois você corta e instala Essa que acabamos de cortar, vamos instalá-la agora E aqui passando E aí Tchau. Essas peças, pessoal, são bem fralhas, então a gente não pode forçar o corte, ela vai ser uma queima. É só a conta, dar a massa impregnada na parede mesmo já é o suficiente, ok? Até bem, bem corosa lá atrás, se a gente dá uma retada aqui, ó, muito forte, você sempre mantém o nível desse aqui, pessoal, tipo uma réguinha, um nível, pra você ir conferindo que o recorte vai sair, vou mostrar pra vocês. Desse lado aqui, ó, tem sempre que manter os cortes de acordo com as peças inteiras, como aqui tem uma peça inteira e aqui embaixo tem outra, você coloca a régua entre eles e faz os recortes por ele, aí teu recorte fica bem legal, bem bacana. Vamos continuar o assentamento aqui. dessa peça lisa. Lembrando pra vocês que essa aqui é uma argamassa AC3 da PortSuit. bastante polímero justamente porque a gente tem que fazer esse assentamento sobre a configura, sem que botar porque a gente tá na loja, a loja tem funcionamento. Então, pessoal, essa aqui é a terceira peça. A gente assentou o tijolinho, assentou essa peça mais lisa e agora essa aqui, ó. Essa peça tem uma decoração nela. Então, esse painel é um conjunto de três formatos, três tipos, né? Dois formatos iguais, um com o desenho 100 e o tijolinho. Então, vamos fazer um assentamento dessa. Como eu disse pra vocês, nessa fiada o recorte fica desse lado e nessa fiada de cima o recorte fica desse lado. A gente vai intercalando o recorte lado a lado. Agora a gente vai fazer o assentamento dessa peça aqui, como a gente tá fazendo das outras. E esse tubo aqui, pessoal, são juntas. Juntinhas. Eu sempre ando pra ela porque sempre que precisa calçar pra manter o nível no lugar. Aqui deve ter um pouquinho. Então, agora a gente puxa ela, calça ela aqui, calça ela descalda também e agora, legal. Agora o tijolinho. É isso aí, pessoal. Tem que estar sempre conferindo o projeto pra não se perder. Não, seu celular mas já deemcą. Compлю A. Tem que estar perto da sua primeira área. — Eu, você, eu, você, eu, cê. Montado. E vamos deixar aqui as dicas finais para vocês dessa videoaula desse painel. Nivelamento. Projetem o laser, risquem da cabeça do revestimento assentado na linha projetada na parede. Tem que ter na dimensão todo ele tem que estar nivelado. Assentamento. Aplicação nas costas do revestimento. Se você passar na parede e espingar ele mancha, ele absorve muito rápido. Então vai ficar marcado. Então a gente procura sempre passar nas costas do revestimento. Cola. Não tem dor de cabeça de sujeiro. Terceiro. Mantenha sempre uma espuma limpa pessoal. Vai sempre limpando. Material revestimento assim, sementistas, são muito porosos. Eles absorvem muito qualquer mancha, alguma coisa. Então sempre com a sua espuminha, sempre água limpa, espuma, sempre para dar uma limpada. Então pessoal, é isso aí. Terminamos por aqui. São três videoaulas. Esses três produtos foram três videoaulas separados. Esse material aqui, muito bonito. Regras imitando caixaria de obra. Cimento. Primeiro videoaula. A segunda videoaula. Esse painel aqui, com essas peças muito bonitas que vocês estão vendo aqui. Faz uma sombra, né? Dependendo da luz, ela projeta uma sombra. E o terceiro painel, que foi esse painel aqui, galera. Vou aproximar para vocês darem uma olhadinha nele. Mais do perto. Material decorado. Material do mesmo tamanho e sem decoração. Amarração dos sujolinhos. A gente fez aqui a amarração de 30%. E é isso aí. Seguir o projeto. Primeiro passo. Seguir o projeto. Segundo passo. Conferir as peças. Terceiro passo. Conferir a sua parede. Nível. A crumagem. Fazer os recortes. Também é simples. É como recorte de mármore e granito. Marcou aqui. Passou a ser uma amarra pré-risco. Depois corte fundo. Vem aqui e confere. Se precisar dar uma desgastadinha. Vai lá e passa uma kit até desgastar. É isso aí, pessoal. Serviço feito. O pessoal da loja aqui. Super contente com a gente. Conseguimos gravar as videoaulas para vocês. Os três passo a passo dos três assentamentos. E em breve, pessoal. Vamos estar voltando aqui na loja. O Thiago já me avisou. Vai ter mais coisas para fazer aqui na loja. Então sempre que a gente for fazer alguma coisa diferente. Com material diferente. Que seja diferente materiais aí para agregar ao nosso curso. Eu vou estar sempre fazendo as videoaulas para vocês terem uma amplitude maior. Tipo de materiais que usa em decoração. Como cortar. Como assentar. Que argamassa usar. Eu vou estar sempre trazendo essas dicas para vocês. Pessoal, mais uma vez agradecemos aí. Espero que vocês curtam essas três videoaulas desses três materiais da Castellato. Materiais decorativos. Artesanais. Cada um com as suas particularidades. Cada um com a sua forma de assentamento. Cada um desses três painéis, pessoal. Tive que usar uma técnica diferente de assentamento. Para cada tipo de material. Cada material tem suas particularidades ali. Então ficamos por aqui. Em breve mais videoaulas para vocês. Valeu pessoal. Um abraço.